Os eventos climáticos do ano passado causaram inúmeros estragos em todo o estado de Santa Catarina. A situação não foi diferente nas rodovias estaduais que cortam o Alto Vale do Itajaí. Foram inúmeras ocorrências de deslizamento de terra, danos em pontes, dentre outras ocorrências. Obras emergenciais estão sendo realizadas para recuperar estragos. Os serviços são acompanhados pela Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade. Segundo o Coordenador de Infraestrutura do Planalto, José Ricardo Costa, os contratos para manutenção das estradas não eram suficientes para a conclusão total das obras, mas sim medidas paliativas. Diferentes pontos em rodovias da região estão passando por obras emergenciais, como é o caso da elevação de cinco pontos da SC350 entre os municípios de Rio do Sul e Aurora. Outro ponto que dificulta o trânsito de veículos na SC350 é o quilômetro 369, na localidade de Cobra Sul, em Aurora. É que, em situações de enxurradas, a galeria existente não suporta o grande volume e alaga a pista. De acordo com o Coordenador, obras também estão previstas no local. Costa explica que fiscais da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade vão acompanhar a execução das obras para garantir agilidade na conclusão dos trabalhos. Jefferson Kiniz, para RWTV, o Alto Vale passa aqui. E aí E aí E aí